O pessoal do mercado financeiro vai continuar podendo ganhar dinheiro com o Brasil ou essa situação aqui pode descambar de uma maneira, voltar a 2015? Olha, tem algum risco, sim, de você ter uma crise mais forte, tanto pelo lado dos desarrangos institucionais, quanto da piora do ambiente de negócios. Não é pouca coisa o Brasil voltar a ser visto como o país da corrupção, não é pouca coisa o Brasil ser visto como um país que não respeita os direitos dos acionistas minoritários e, portanto, o Supremo Federal vai lá e congela a conta de uma empresa, declara a consolidação substancial de X e Starlink e vai lá bloqueia recursos da Starlink. Então, isso cria um ambiente bastante negativo para o país. Mais as fontes de desajuste internos que nós temos, pode sim gerar aquele ambiente de desfuncionalidade. Eu lembro dessa conversa com a Marcela e falei, olha, a preocupação do cara do mercado é de você não entrar em ambiente desfuncional. Enquanto você tem previsibilidade, ainda que seja uma previsibilidade de mediocridade, uma previsibilidade de ir para baixo, tudo bem, o cara sabe operar. Agora, quando você abre um espaço de grande incerteza, aí fica mais difícil operar. E o que seria um quadro de grande incerteza? É um quadro similar ao quadro que começou na metade de 2014, em que a economia começou a desabar e você não sabia onde era o fundo do poço. E aí, por conta do desabamento da economia, fragilização do governo, você abre um processo de impeachment, que é uma pancadaria entre legislativo e executivo, que você não sabe onde vai parar. Felizmente, as instituições conseguiram contornar bem aquela situação, mas gera uma incerteza medonha. A economia desabanda, a economia caiu 7% em dois anos. Você não sabia onde era o fundo do poço. Você conversava com os políticos, conversava com o pessoal de mercado. Onde é que esse troço vai parar? Onde é que isso vai parar? Imagino que se o governo Dilma tivesse continuado, a deterioração ia ser mais esticada, mais alongada. A gente ia ter uma perda maior. Então, quando você começa a ver os números da economia em parafuso para baixo e os políticos não conseguindo se entender, isso gera uma situação de bastante ansiedade. a ansiedade.